E aí galera, tudo bem? Pra quem me conhece, sou o André da Equipe SpaceArts. Estou aqui hoje para mostrar para vocês a mais nova técnica de pinturas que vem crescendo no Brasil. O WTP ou o After Transprint. Confira os vídeos aí. Tchau, tchau. E aí galera, gostaram dos vídeos? Loucura, né? Então não percam. Acesse o link aqui e se cadastre que temos vagas abertas para novas turmas. Corram! Acesse o link aqui e se inscreva no canal.